E olha só essa história, gente. A representante de uma ONG que se confundiu e acabou depositando, sabe quanto? 19 mil reais numa conta errada. O dinheiro foi doado para um projeto social realizado lá no Rio de Janeiro. E quem recebeu os quase 20 mil reais foi uma curitibana, daqui. E sabe o que ela disse? Sabe o que ela falou depois que percebeu os 19 mil na conta? Olha, eu não vou devolver. Como assim? Ela disse. Nós temos a reportagem? Coloca no ar. Nome ou e-mail parecido? Um descuido na digitação, o dinheiro vai para a conta errada. A chave do Pix era o e-mail do Gmail e era muito parecido. A professora de música no Rio de Janeiro fez um Pix errado para uma pessoa de Curitiba. O valor? 19 mil reais. Dinheiro que nem era da Ana Paula. É de doação de uma ONG que ela fundou na comunidade Nova Cruzeiro, no Rio de Janeiro. É o projeto social Liga do Bem, que desde 2012, atende mais de 100 crianças em situação de vulnerabilidade social. Tem muita música. Música A ONG recebeu a doação através de um edital de incentivo à cultura. Várias ONGs participaram e essa, que atende crianças de periferia, foi selecionada. O dinheiro seria investido nesse mês com várias oficinas de arte para as crianças. Ana Paula foi fazer a transferência do dinheiro para a professora responsável pelas atividades. No dia seguinte, veio a surpresa nada agradável. A Raquel, que deveria receber o dinheiro, não recebeu. Tem uma pessoa responsável, que é a professora da parte artística de perna de pau, a qual eu deveria ter transferido o valor para ela, né? E acabei errando uma palavra e transferindo para a pessoa errada. Eu fiz o Pix no dia 21, quinta-feira à noite. E quando foi na sexta-noite, a professora percebeu que eu tinha enviado para uma outra pessoa do mesmo nome, né? Era errado. Aí ela ligou, né? E falou, Ana Paula, você fez o Pix para a pessoa errada. Tem o mesmo nome que eu, mas não sou eu. O valor foi para a conta de outra Raquel, moradora da capital paranaense. A fundadora da ONG fez contato com a mulher. Achou que fosse conseguir o dinheiro de volta. Meu mundo caiu, né? Porque a pessoa atendeu o telefone, escutou um pouquinho, que era uma ONG, que tinha sido um erro. E desligou. E aí depois ficou conversando com a gente pelo WhatsApp. E aí na conversa ela deixou bem claro que ela tinha problemas financeiros e que ela não ia devolver o valor. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, quem receber um Pix por engano deve entrar em contato com o destinatário para a devolução do valor, através da instituição emissora. Se a pessoa não devolver, pode sofrer uma ação judicial. Esse advogado explica o que pode acontecer nesses casos. A pessoa deve fazer um boletim de ocorrência na delegacia e em seguida ingressar com uma ação no juizado especial para a devolução do valor. Ali o artigo 879 do Código Civil diz que todo aquele que recebe coisa que não lhe é devida tem o dever de restituir. E no Código Penal, no artigo 169, que trata da apropriação indébita, também classifica como crime você se apropriar de algo que não é seu. A pena de detenção pode ir de um mês até um ano, caso a pessoa seja condenada. Ligamos para o número que os voluntários da ONG conversaram com a moradora de Curitiba. A gente está acompanhando uma situação de um Pix que foi feito errado de uma ONG do Rio de Janeiro. E aí eles me passaram o seu contato. Eu acho que você errou, acho que você errou de pessoa, de número. Você conhece alguma Raquel? Desligou. A ONG terá que prestar contas do projeto. Estão todos preocupados. Para tentar contornar a situação, eles criaram uma vaquinha virtual. É que as crianças estão esperando as oficinas de arte. A gente não vai deixar morrer, porque a gente precisa prestar conta para quem doou o prêmio para a gente. E a gente também não pode... As crianças estão aguardando essas oficinas acontecerem. Elas criaram uma expectativa, foi feita uma divulgação, sabe? Foi feita inscrição. E a gente conta com a ajuda de todo mundo.